Música Da Lu Music Vão levar o recado De baba, quer dizer DJ a pia, ei A subia Já sabia Princesa, gostosa Quês um cão? Ou eu? Sigueigue Mas que eu gosto? É seu cão do 2-namorado Sigueigue Mas que, 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 que Que, que é o amor? Mas que, 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 que Sigueigue Mas que, 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 que Que, 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 que Se te sinto Se te sinto Se te sinto Pucho, puxo, puxo, puxo Essa é a piagem Sabias, na piagem De boba, quer dizer, DJ é pia Jovem, cinzenta Pucho, vem aqui, vem aqui Tá tranquilo? Aquele teu cara Não vale nada O papo e boca vale nada Boca, boca, boca vale nada Aquele cara, o teu namorado Fica ainda de lado Vida dele é chupa gelado Boca vale nada, papo Fica comigo Jamais Ficarás de castigo Comprei Lingerie Não ri Assim Faz lembrar O que é O que é O que é Que ri De boba Venga Siti Siti Ficarás de castigo Ficarás de castigo C'est ici C'est ici Dallu Music Vão levar recando Transcrição e Legendas Pedro Negri